Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra, Underwoods Techniques. Hoje nós estamos com mais uma filhinha aqui para a nossa coleção de guitarras raras. Eu na verdade sou um apaixonado por essa guitarra, principalmente esse modelo e essa guitarra. Eu acredito que é o som que eu mais gosto. E essa daqui é a nova aquisição e essa aqui já é a mais antiga que eu venho utilizando aqui nos vídeos. E Deus colocou na minha mão mais uma e eu não ia perder a chance de tê-la. Essa guitarra me agrada muito, pois é uma guitarra extremamente leve. Ela é super fininha. Olha só a espessura da guia aqui. As duas, bem fininhas. Eu tenho duas verdes. Então é o seguinte, o corpo delas é de mogno, o braço é maple e a escala é rosewood. Ela tem 22 casas e os trastes dessas guitarras são bem baixos. E eu gosto de traste baixo, ele me dá um conforto muito legal. Os captadores aqui é Puff Pro, Fred e aqui o do meio é um Fast Track. Na verdade, esse captador Fred e Puff Pro vinha bem nas primeiras guitarras do Satriani. E o Gambale, por ter um som diferenciado, acabou utilizando os mesmos captadores, só que na versão light. Então esses captadores ainda são light. Ele é o Puff Pro light e o Fred light. O Puff Pro fica na ponte, certo? E o Fred fica no braço. O Fred Flank. E a ponte dessa guitarra é a Loproed, uma das melhores pontes já fabricadas. Infelizmente, não vem mais nas guitarras. É uma guitarra que foi construída em meados de 1994 a 97. Então a bichinha é velha. Aqui, só que o estado dessa guita é animal. Eu vou colocar uma ali para demonstrar melhor para vocês. Show. Foi. Agora com uma guitarra só, fica muito mais fácil. Então veja só a espessura dessa guitarra. É uma guitarra extremamente fininha. O estado de conservação dessa guita aqui é incrível. Por ser uma guitarra tão antiga. Eu gosto muito dos instrumentos mais vintage. Né? Olha só o brilho. Nossa senhora. Olha o bracinho aqui. Ela é uma made in Japan. E aqui as tarraxas são goto. Né? Goto, goto. Como você quiser chamar. E é isso daí. Essa guitarra aqui está mais zerada que a minha. Que aquela outra. A minha tem algumas marcações ainda aqui. Nessa parte aqui. Tem uma aqui dentro. Aqui os captadores tem as marquinhas. E aqui no braço tem uma. Essa daqui ainda tem o plástico. Dá para ver? Meu, isso daqui realmente foi um grande achado. Deus colocou na minha mão. É uma guitarra maravilhosa. Uma das melhores guitarras que eu já toquei. Se falando de tocabilidade. As duas guitarras são exatamente iguais. Parte de som e tudo mais. Agora vamos fazer um som com as duas guitarras. Para você sacar qual que é a diferença das guitarras. Você vai notar que essa tem a tampinha. E a minha outra não tem a tampinha. Então, quando eu estiver tocando. E a guitarra mudar. Fique ligado na tampinha. Então é isso aí meus queridos. Agora, começando esse 2019. com muita garra. Com muito estudo. E vamos para cima que o ano está começando. Certo? Eu quero ver você até o final do ano. Com muita dedicação nos seus estudos de guitarra. Beleza? E eu estarei esse ano todo lhe ajudando. Com o meu site. gustavoguerra.com.br É isso daí. Beijo no coração de todos. Fique ligado. Beijo no coração. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal